Música 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 Se você morrer, eu também morrei, porque sem você eu não posso passar. Deixa comigo, deixa comigo esse lugar que uma mulher me reconcilia e acaba com a valentia. Não é preciso aguentar para cada um, para acabar com a malcriação. Mas não é o fim de ser mais errado, para ele de joelhos que me de perda. Música Música Música